Música Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos durante este quarto trimestre de 2016 Estudando as revistas da CPAD com o tema O Deus de toda provisão Esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises Nós temos como comentarista do trimestre o pastor Elianai Cabral Hoje estaremos estudando a lição de número 11 Que tem como título o socorro de Deus para livrar o seu povo Então hoje nós vamos ver aí Por que? Qual o motivo de nascer Esther ou Radassa? Na verdade nasceu Radassa Que é o nome hebraico da rainha Esther Ela estava com um futuro programado por Deus Para livrar a nação de Israel do seu extermínio Se ela não tivesse nascido Então não haveria possibilidade do povo de Israel Continuar existindo devido a estarem na deportação na Babilônia E lá iria acontecer então De um líder deste governo Não é mais governo Babilônico Mas agora um governo persa Exterminar então Todos os judeus que ali estavam Então para isso Nasceu Radassa Ela tinha um destino Deus programou já Um destino para ela Ela deveria ser rainha E deveria ser usada então Como canal de Deus Para livrar o seu povo Do extermínio Assim como o Mardoqueu Que cuidava de Radassa Como se fosse o seu próprio pai Então é disso que nós vamos falar hoje A lição fala aí Da rainha Esther Fala de Mardoqueu Fala aí Do rei Ali da Pérsia Que era o açueiro Xerxes I Açueiro aí é um título honorífico Assim como tem Doge na Espanha Cisar na Rússia Aí nós vamos ver Candace lá na Etiópia Então vários títulos E este Homem açueiro O título dele Como rei da Pérsia Era esse Agora o nome dele Era Xerxes Ele era o Xerxes I E também aí Nós vamos ver Amã E nesse livro de Esther Nós vamos ver que O Amã representa O próprio Satanás Tentando Exterminar O povo de Deus E Nós vamos ver que O herói Aí Deste livro É o Mordecai Ou algumas traduções Mardoqueu E A rainha Esther É o canal De Deus Para que o povo Seja liberto Para que o povo Não seja exterminado O povo de Deus Então neste livro De Esther Nós vamos ver Algumas coisas interessantes Como Por exemplo Não existe o nome De Deus Aí neste livro Embora A gente lendo o livro Nós vamos ver Que a ação De Deus Está Todo o tempo Aí Sendo Vista Sendo percebida Existe aí Um plano De Deus Para livrar O seu povo Do extermínio Então ele usa Mordecai Usa ele A Esther Ou Radassa E Aí nós vamos ver Que O rei Açoeiro É Enganado Por seu auxiliar Principal Que é o Amã Que quer levar O povo judeu Ao extermínio E esse ódio Começa Por Mardoqueu Ou Bordecai Não se dobrar Diante dele Pois os judeus Não se dobravam Diante De qualquer homem Não reconheciam Nenhum homem Como Deus Daí nasce Então o ódio E sabendo Que este homem Bordecai Não é Persa Mas descendente Judeu Ele resolve Não só Exterminar O Mordecai Mas também Exterminar Toda a sua raça Todo o seu povo Que são os judeus Então Deus Entra com providência E vai usar Exatamente A Radassa Que é aí A Esther O textual Está aí Salmos 34 17 Que diz Os justos Clamam E o Senhor Os ouve E os livra De todas as suas Angústias No livro de Esther Nós vamos ver Um grande exemplo De união Entre o povo Em oração Em jejum Diante de Deus Buscando Uma solução De Deus Um livramento De Deus Então Deus Entra com provisão Deus entra com A salvação A libertação Desse povo A verdade A verdade prática Diz Deus é fiel No cumprimento De todas as suas Alianças E promessas Então Deus Fez aliança Com Abraão Fez aliança Com Davi Então existia Uma aliança Existe ali Uma promessa De Deus De que o Messias Viria a governar Sobre Israel Então existem aí As alianças E as promessas E Deus Jamais esquece Isso Ele cumpre Integramente As suas Alianças E as suas Promessas E aquele Então era o momento De Deus Intervir na História De Israel Para que Pudesse usar Esse Israel Para daí Vir Jesus A nascer O Messias Nós vamos ver Um fato interessante É que O Amã Ele é descendente Dos Amalequitas Povo que Deus Disse que Exterminaria De sopa face Da terra Mas no tempo De Saul Saul não Matou todo o povo Não exterminou Embora fosse O mandato De Deus Samuel ainda Matou o seu rei Mas Saul Como livrou O rei Mais alguns Dentro dos Amalequitas Eles continuaram Sobrevivendo E aí Nesse tempo Um Amalequita O Amã É que está aí No primeiro lugar No reino De Assueiro Depois de Assueiro Xerxes Primeiro Então quem É mais importante É o Amã Ele torna Esse Amã Muito importante E esse Amã É descendente Dos Amalequitas Já no caso De Mordecai E Esté São descendentes Do rei Saul Da mesma Família Então Aí é uma luta Na verdade Representando Satanás O Amã Representando Então O povo De Deus A monarquia Ali Do rei Davi Os descendentes Do rei Davi Que vão levar Até Jesus Nascer Então Ali Representa O Mordecai Representa E Esté Representa Este povo A leitura Bíblica Em classe Está aí Em Esté Capítulo 5 Versículos De 1 a 6 Que diz o seguinte Sucedeu Sucedeu Pois Que ao terceiro dia Esté Se vestiu De suas vestes Reais E se pôs No pátio interior Da casa do rei De fronte Do aposento Do rei E o rei Estava sentado Sobre o seu trono Real Na casa real De fronte Da porta Do aposento E sucedeu Que vendo O rei A rainha Esté Que estava No pátio Ela alcançou Graça Aos seus olhos E o rei Apontou Para Esté Com o cetro De ouro Que tinha Na sua mão E Esté Chegou E tocou A ponta Do cetro Então O rei Lhe disse Que é o que Tens Rainha Esté Ou qual É a tua Petição Até metade Do reino Se te dará E disse Esté Se bem Parecer ao rei Venha o rei E a mão Hoje É o banquete Que tenho Preparado Para o rei Então Disse o rei Fazer apressar A mão Que cumpre O mandado De Esté Vindo Pois o rei E a mão Ao banquete Que Esté Tinha preparado Disse o rei Esté Do banquete Do vinho Qual é a tua Petição E se te dará E qual é o teu Requerimento E se fará Ainda até Metade do rei Então nós vamos ver Esse livro Esté Que é o Segundo livro Com o nome De mulher Na bíblia Tem o livro De Ruth E tem o livro Então De Esté São os dois Únicos livros Na bíblia Com o nome De uma mulher E aqui Também nós vamos ver Que esse livro Não tem o nome Declaradamente De Deus Embora Deus Esteja por trás De tudo Que estava ocorrendo E aqui nós vamos ver O apogeu Desse governo Persa Que ia Da Índia Até Etiópia Você veja aí No mapa Um reino Muito extenso E um reino Muito poderoso Governado então Por esse açoeiro Que era aí O Chechas I Primeiro Nós vamos ver Que esse governo Era tão forte Politicamente E financeiramente Também nós vamos ver Que o rei Cão Resolve fazer Um banquete Resolve fazer Uma grande festa Para mostrar O seu poderio A sua importância Então ele passa Seis meses aí Um período de festa Nós acreditamos Que esses seis meses Foram designados Para também Já que ali estavam Todos os líderes Das 127 Ali províncias Do reino Persa Nós acreditamos Que também Eles aproveitaram ali Para estudar Estratégias De guerra O rei Assuel Desejavam Invadir ali Toda aquela região Da Grécia ali E já estavam Armando então Seus planos Para isso Provavelmente Existiam também Estratégias de guerra Durante esses seis meses Ali junto Aos líderes E também Aos seus generais Além disso então Se reuniam em festas Todo dia Quando foi aí No final Desses 180 dias Que são seis meses Na última semana Então houve um banquete Onde até o povo Foi convidado E não era nem Permitido dizer O limite Para alguém beber Podia beber A vontade O vinho Então não tinha Limite nenhum Poderia beber O tanto que pudesse O tanto que quisesse Cada hora Então foi um grande Banquete Uma festa Muito grande E nós vamos ver Recusa então A ir até Essa festa Onde o rei Estava O rei Queria exibir A sua beleza Para todos Mas além De ele estar Bêbado Aqueles homens Todos estavam Bêbados Havia ali Muita gente Mais de mil Líderes Estavam ali Imagina Todos bêbados Então a rainha Vasti Se recusou A obedecer Essa ordem Do rei E num tempo Que desobedecer A ordem O rei Era Terrível Poderia custar Até a própria vida E ali então O rei Fica preocupado Com isso Vai até Os seus Conselheiros E pergunta Para eles O que eu devo Fazer A rainha Vasti Se recusou A entrar Se recusou Atender o pedido Com a ordem Do rei Então ali Eles fazem Uma reunião Com os líderes Principais E esses Conselheiros Então Dão conselho Para o rei Dizendo Olha Se nós Deixarmos Isso sem Responder Sem tomar Atitude Severa As mulheres De todo O reino Das 127 Províncias Vão agora Começar A desobedecer As ordens Dos seus Maridos E também Dos líderes Das províncias Em todas As províncias Isso aí Vai percorrer Todo mundo Vai ficar sabendo Que a rainha Desobedeceu A ordem Do rei Então as mulheres Também começaram A desobedecer Os seus maridos Então eles deram A ideia Para o rei Então O certo É tirar A rainha Devastir Da sua posição De rainha E colocar Outra mulher No lugar O rei Vai escolher Outra Para ficar No lugar Dela E também Deve-se Fazer Uma lei Uma ordem Em todo O reino Que as mulheres Devem obedecer A seus maridos Então olha só Aí o que aconteceu Foi isso Foi dada Essa ordem E foi feita Então essa lei Carimbada Por um anel Do selo Do açoeiro Que valia Essa ordem Não podia ser revogada Essa ordem Depois E também A rainha Foi então Deposta Então foi colocado Um edito Uma convocação Para que Muitas moças Então fossem Escolhidas Ali Em Susã Que era A capital Do império Persa Nessa época Eles estavam Na cidade de Susã E aí